Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, sejam bem-vindos ao canal. Eu tô aqui no meu celular através do app Canva, tá bom? Você tem a opção de usar no computador ou no seu celular através do aplicativo. O Canva que eu estou utilizando, ele é o gratuito e você tem a possibilidade de usar o Canva Pro também, que tem alguns recursos liberados aí pra quem paga a assinatura do Canva, tá bom? E hoje nós vamos desenvolver um porta-bombom para Páscoa, tá bom? Ele serve um bombonzinho dentro dessa caixinha que é super simples de fazer e ela já passou aqui pelo canal. Então, vamos lá, eu vou clicar aqui embaixo no botãozinho roxo com sinalzinho de mais. Esse meu design A4 será deitado, tá? Então, eu posso digitar aqui na busca A4, né? Digita essa opção. Existem várias opções aqui se você observar de documento A4, tá bom, pessoal? Tem folha para atividade, tem inúmeras opções relacionadas ao tamanho da folha A4. Você pode escolher qualquer modelo. Como eu quero criar um documento deitado, 29,7 vem primeiro, que é o maior, né? A maior distância e o 21 depois, para criar esse documento deitado, tá bom? Então, você vai escolher uma dessas opções. Observa também que aqui está em centímetros, aqui está em milímetros. Veja qual documento você quer criar e observe se está em milímetros a contagem lá, para depois você medir o tamanho dos itens que você vai colocar na sua arte ou se você quer utilizar em centímetros, tá bom? Eu vou escolher essa opção em centímetros e vou criar um documento deitado no formato paisagem do tamanho A4. Estou aqui com a minha folhinha, ele já vai abrir aqui o menuzinho que vai para a minha galeria. Essa minha galeria começa pelos designs, que são essas opções aqui que tem disponível dentro do Canva, tá? Eu tenho os elementos. Depois dos elementos eu tenho texto, galeria, marca, que são os conteúdos do Canva Pro e uploads. Eu vou usar essa opção para localizar o meu molde que eu fiz o upload aqui através desse botãozinho roxo, tá bom? Então, é necessário você baixar aí no seu dispositivo, vou deixar o link na descrição depois para vocês, que faz o upload. Vai vir parar aqui, ó, nesse cantinho, nessa tela, tá? Eu tô com o meu documento aqui aberto e ele é A4 também, o meu molde, tá bom, pessoal? Então, eu preciso deixar ele do tamanho da minha folha. Eu vou esticar esse arquivo, essa folhinha do meu molde, até encostar no canto. Ele tá encostando aqui, ó, bem no cantinho, tá? Conforme vocês estão vendo nessa ponta aqui ao lado esquerdo. E eu vou esticar esse molde, segurando pela bolinha aqui, até encostar na outra margem da minha folha. É assim que eu vou usar o meu arquivo, tá bom? E agora você vai selecionar o seu molde, ó. Eu tô clicando aqui fora da folha, eu tenho um menu aqui embaixo e quando eu seleciono o meu molde, o menu, ele muda um pouquinho, tá bom? Então, quando eu clico fora, o menu é 1 e quando eu seleciono o meu molde, aparece outro menuzinho aqui. Vamos deslizar por ele e eu vou encontrar aqui na opção de mais, nesses três pontinhos, a opção de definir imagem como plano de fundo. Quando a minha imagem, ela está definida como plano de fundo, eu não consigo arrastar ela. Então, eu não consigo mover esse molde de lugar. Você pode observar que eu tô movendo a folha inteira, mas eu não consigo mais arrastar o meu molde, tá bom? Então, eu vou selecionar esse molde, eu vou me certificar que ele não está preso no fundo. Aqui a opção, ó, desprender imagem. Quando ele desprende, ele fica solto, ó, eu não consigo mover ele. Quando eu prendo essa imagem, defino ela como plano de fundo, eu já não consigo mover mais, tá bom? Então, veja se está solto esse molde. Seleciona o molde, vem aqui no menu, no mais, né? E desprende essa imagem do plano de fundo, tá? E como eu fiz esse movimento de prender no fundo e soltar, e liberar, né? Eu vou ter que arrastar de novo do tamanho da folha, do tamanho da minha folha aqui atrás, do meu documento. Desta maneira, tá bom? Então, com o meu molde selecionado soltinho aqui, ó, na minha folha, com esse molde selecionado e soltinho, sem estar preso ao fundo, eu vou clicar nos três pontinhos, vou até a opção de bloquear o molde. Aqui há uma diferença de prender a imagem no fundo e de bloquear. Tá liberado o cadeado, o meu molde tá solto. Está fechado o cadeado, o meu molde está bloqueado, mas ele não está preso ao fundo da página, tá bom? Então, tente usar esse molde sem estar preso ao fundo da página. Como que eu verifico se tá preso ou se tá bloqueado? Tem o símbolo do cadeado que vai te ajudar, né? E você pode encontrar essa opção também aqui em camadas, ó. Atualmente, eu tenho duas camadas, eu tenho a imagem da página do meu documento que tá em branco e a camada do meu molde que está com o cadeado bloqueado, tá bom? Então, é dessa maneira que eu consigo verificar que o meu molde está separado do fundo, tá? Certifique-se disso, tá bom, pessoal? Faz esse ajuste aí. Agora, eu vou vir aqui no menu, na parte de baixo, em Uploads. Aqui em Uploads, eu trouxe um fundo azulzinho de céu, esse daqui. Tá cheio e trouxe ele pra cá. Olha o que acontece. Agora, eu seleciono essa imagem do céu, clico nos três pontinhos e deslizo até a opção enviar para trás. Eu tô enviando atrás o meu molde. Então, você pode observar que eu enviando para trás o meu molde, ele vai fazer um encaixe atrás do molde, tá? Pois o meu molde está vazado, tá bom, pessoal? É dessa maneira que a gente tem que usar esse molde, ó. Quando eu clicar em Uploads aqui, ó, se você visualizar o meu molde, só olhar ele, vamos lá de novo na janelinha, se você só olhar esse meu molde, ao redor dele tá branco e dentro dele tá pegando esse fundo aqui cinza escuro que tem no aplicativo do Canva. Então, significa que ele está vazado, tá bom? Quando ele fica vazado, eu consigo gerar esse efeito aqui de jogar a imagem lá atrás. Pra acessar essa imagem que está aqui atrás agora, que eu não consigo clicar nela, eu vou até as camadas. Eu tenho uma camada a mais com esse fundo de céu que eu posso mover pra frente ou jogá-la atrás, tá bom? Então, eu vou deixar pra frente por enquanto, porque eu quero acertar esse formato dentro da minha arte, né? Então, eu vou virar ele um pouquinho pra cá, assim de ladinho, vamos dar um zoom aqui, ó. Vou deixar mais ou menos assim. Essa parte do céu vai ficar mais aqui na parte de cima. Depois que eu ajustei, eu posso mover atrás do molde essa camada do céu. Aí, ele fica encaixadinho lá atrás, tá bom? Mais ou menos dessa maneira que eu vou continuar a minha arte. Eu volto aqui em uploads e eu separei esse fundo que tem o chão também pra utilizar nessa minha arte. Vou pegar essa imagem aqui, ó. Essa imagem eu fiz uma pesquisa antes, baixei ela pra fazer o upload no Canva, tá bom, pessoal? Então, essa parte do chão, eu vou deixá-la mais estreitinha, assim, e vou posicionar mais ou menos na parte de baixo também, ó. Faço esse ajuste, clico nos três pontinhos, eu posso escolher enviar pra frente. Envio para trás também, envio para trás, ele encaixa atrás do meu molde. Ou você pode vir através das camadas, tá? Então, eu clico aqui no meu molde, habilito as camadas e tá aqui o meu plano de fundo também, tá? Eu vou dar um bom ajuste nele aqui pra ele ficar retinho com a base, né? Então, viro aqui e faço essa posição dele, né? Ficar encaixadinho aqui no meu molde, né? Eu tenho também aqui no menu, na parte de baixo, a opção ajustar posição. Ele abre essas setinhas, né? Ele habilita essas setinhas pra eu dar toques mais curtinhos, tá? Então, ajusta dessa maneira. Assim ficou bom já, né, pessoal? Essa primeira aba do meu molde. Agora, eu vou repetir essas duas partes nas outras três partes também, tá? Então, eu vou selecionar essas duas partes e vou duplicar elas, tá bom? Então, eu vou vir fazer esse trabalho aqui nas camadas, tá? Eu vou pegar essas duas camadas, vou jogar um pouquinho pra cima do meu molde. Ou eu posso pegar o molde, desbloquear ele e jogar ele pra trás, né? Poderia ser também. Quando eu clico em uma das camadas aqui, habilita esse menu suspenso, onde tem esses três pontinhos, certo? Ó, eu clico em uma das imagens, aparece esse menuzinho suspenso, três pontinhos, selecionar vários. Então, eu vou selecionar o chão também. Eu tenho a opção aqui, ó, copiar, colar. Eu já consigo gerar uma cópia desses dois itens, né? Ou eu posso usar esse símbolo aqui, ó, com dois retângulos e um sinalzinho de mais dentro, que ele já duplica também, tá? Use qualquer uma das maneiras que você vai gerar uma cópia mesmo assim, tá? Vamos ficar com uma por enquanto. Selecionar vários, pego os dois, né? E vou girar os dois através desse símbolo de rotação e vou posicionar nessa região aqui. Vamos dar um zoom nessa região e eu vou fazer um posicionamento bem pertinho da linha do meu molde. Posso deslizar aqui pelo menu, né? Encontrar a opção ajustar posição, pra que eu venha mais devagar até chegar na linha do molde. E isso eu vou repetir pros outros dois lados também, tá bom, pessoal? Faço essa cópia e jogo pros dois lados lá também. Então, vou selecionar vários, pego essas duas partes. Vou duplicar elas, né? Vou usar o copiar e colar que tá aqui mesmo. E vou rotacionar e posicionar na outra região do meu molde. Deixo bem certinho aqui, bem pertinho da linha do meu molde. Bem posicionado nessa região também, eu posso duplicar mais uma vez pra terminar a outra lateral do meu molde, né? Vou puxar aqui, vou dar um zoom e vou ajustar também a rotação desse meu, meus dois planos de fundo. Fiz o ajuste, tá bem próximo da linha do molde, tá bom, pessoal? E agora eu posso ir até as camadas e alterar a posição do meu molde pra frente, que seria mais fácil nesse caso. Então, eu vou clicar aqui no meu molde que tá com o cadeado fechado e vou liberar esse cadeado. E eu vou até as camadas, tá bom? Deslizo aqui pelo menu, encontra as camadas. Esse molde que está liberado agora vai vir parar na frente de todas as camadas. E eu posso bloquear esse molde novamente, já que eu já movi ele lá nas minhas camadas, tá? Então, eu uso o bloquear, vamos dar um zoom aqui em cima e tá bem posicionadinho, tá bom? Se vocês observarem aqui no meu molde, eu tenho essa linha tracejada, que faz o contorno todo aqui, que é um detalhe da minha caixinha. E a linha tracejada do molde, ela tá mais clarinha aqui, um pouquinho mais abaixo dessa outra linha, tá bom? Então, aqui essa linha tracejada marronzinha, ela é só um detalhe. Agora eu já posso inserir os meus personagens, tá bom, pessoal? Então, eu venho no menu aqui embaixo, se ele não estiver aparecendo, clica na parte em cinza aqui ao redor, tá? Desliza aqui pelo menu, vem em uploads, pra você pegar as imagens que você separou de coelhinho, ovelhinha, né? Do cordeirinho, enfim. Aí eu vou inserir essa imagem, vou posicionar ela em uma das laterais. Vou deixar aqui bem bonitinho. Daqui a pouco eu já dou zoom pra ajustar, né? Volto lá em uploads também, vou colocar o meu cordeirinho, que tá aqui. Vou colocar ele, já ajusto ele também. E vou inserir aqui nessa outra parte um texto, tá? Então, aqui vai ficar a cruz, vamos dar um zoom pra ajustar. Ela ficará mais ou menos assim. Não posso deixar pegar nessa região do molde aqui, porque essa área eu vou abrir pra fazer o fechamento da caixinha, tá? Então, eu deixo menor que essa região aqui, ó, mais ou menos aqui tá jóia, tá bom? Posso deixar maior que isso, se não eu corto o meu desenho. Essa imagem também eu vou posicionar aqui. Minha ovelhinha ficará desse lado. Essa ovelhinha, pessoal, nós não podemos deixar muito grande, porque tem o fechamento da caixinha. Se ficar muito grande, vai ficar difícil de fechar ela. Então, eu vou clicar na ovelhinha, no cordeirinho. Desliza aqui pelo menu. Encontra a opção posição. Aqui eu tenho organizar, alinhar e avançado, tá? No avançado, eu consigo ver o tamanho que essa ovelhinha está. Ela está um pouco menor que cinco centímetros, tá? Então, eu vou deixar ela mais ou menos com quatro e meio ali. Não precisa ser muito grande, não. Você pode bloquear o cadeado e digitar a medida que você quer aqui, que seria quatro ponto cinco, né? Pra ficar com quatro e meio. Levando em consideração que eu quero deixar ele em alto relevo, tá bom, pessoal? Agora, se você for fazer a sua impressão, aí tudo bem você aumentar um pouquinho mais, tá? Mas como eu quero deixar um detalhe em alto relevo, eu vou deixar com quatro e meio no máximo, tá? E aqui desse outro lado, eu vou inserir um texto. O que eu posso fazer agora? Liberar o meu molde, deixar ele sem o bloqueio do cadeado, tá? Eu liberei o cadeado do molde, certo, pessoal? Vou clicar aqui em qualquer região dentro do meu documento, da minha folha, pra localizar a opção camadas, tá? Então, eu vou até as camadas. Vou pegar esse meu molde, eu vou jogar ele lá por último, pra ele não atrapalhar a minha seleção, tá bom? Vamos deixar ele lá por último nas camadas. Aqui. Aí, eu tô aqui na camada do meu molde, né? Ele abre esse menu suspenso com três opções, eu vou clicar nos três pontinhos, vou em selecionar vários. E vou pegar todos os elementos da minha arte. O céu, o chão, a imagem de Jesus, o céu, o chão, a imagem do Cordeiro, e aqui também a cruz, tudo certinho, né? Volto aqui a tela um pouquinho, vejo se todas as camadas estão selecionadas, bonitinho, né? Tá tudo selecionado? Eu vou rotacionar isso daqui, ó. Vou girar um pouquinho esse meu molde, tá? E vou deixar dessa maneira. Vou tentar deixar ele dessa maneira aqui, depois eu ponho na posição novamente, tá bom? Agora, eu vou pegar a camada do meu molde, vou deixar em primeiro lugar novamente, pra eu ter a visão geral aqui do meu molde, tá? Não tem problema ele tá bagunçadinho não nos cantos. Qual que é a minha intenção? É deixar essa parte mais retinha, porque eu vou colocar um texto agora, né? Então, eu precisava dela na posição correta, senão meu texto fica torto depois. Então, eu vou selecionar aqui no menu embaixo, a opção texto. E vou inserir um pouquinho de texto. E aqui eu vou colocar a minha frase. Cristo ressuscitou, que esta verdade ressoe em nossos corações nesta Páscoa. Então, essa é a minha frase. Vamos reduzir ela um pouquinho. Eu vou posicionar ela aqui. Então, pra eu manter ela na posição correta, eu precisei virar todo o meu molde, toda a minha arte. E, de repente, você pode começar pelo texto, né? A sua arte, né, pessoal? Coloca o texto certinho, rotaciona tudo e depois você continua, tá? Quando eu seleciono o meu texto, eu abro o menu aqui pra eu trabalhar com esse texto, tá? Então, eu vou na fonte primeiro, na opção de fonte. A fonte que eu estou utilizando nas outras lembrancinhas é essa daqui, ó. É Flectory. Eu acho que é assim que fala. É essa fonte aqui, ó, que eu estou utilizando, tá bom? Então, eu vou selecionar ela. Ela já foi inserida aqui no meu texto. Eu vou fechar no xizinho. Tem mais pra baixo aqui um pouco. É ressoe, não ressoa. Posso selecionar esse texto e mudar um pouquinho o espaçamento. Fazer todas as configurações, né? O espaçamento entre as linhas. Vou reduzir só um pouquinho, que está muito espaçado, né? Posso deixar esse texto de uma cor específica, né? Eu vou deixar marrom aqui no caso. Deixar marronzinho. Posso clicar em efeitos pra adicionar um efeito nesse texto. No meu caso, eu quero colocar o contorno. E esse contorno, pessoal, eu vou deixar branquinho. Fecho aqui no xizinho. Então, tudo que você for fazendo no seu texto, você seleciona o seu texto, né? E você terá um menu aqui embaixo todinho pro seu texto. Você pode adicionar esse efeito que eu acabei de inserir, outros efeitos de sombra, o que você quiser, tá bom? E depois que você organizou esse texto, tá? Você pode selecionar todos os elementos da sua arte pra voltar o seu molde na posição original, né? Então, eu vou selecionar qualquer área aqui do meu documento, tá? Pra ele abrir o menu aqui embaixo e eu vou até as camadas. Aqui em camadas, eu vou selecionar todas elas, mas primeiro eu vou deixar o meu molde lá por último. Deixar ele em último, deixo o meu molde aqui na última, na penúltima camada, na verdade, porque a última é o fundo branco, tá? Então, eu selecionei o meu molde. Vou aqui nesse menosinho suspenso, três pontinhos, selecionar vários. Eu vou pegar de novo todos os elementos da minha arte. A imagem do céu, do chão, da cruz, pega todos os elementos, tá bom? O chão, o céu e Jesus, aqui o texto, tudo certinho, né? Aí eu posso vir aqui nas camadas. Pra verificar se todas elas estão selecionadas, ó. Tudo aqui está selecionado. Inclusive o molde. E agora eu vou voltar nessa minha seleção. E vou girar. E se vocês observarem, eu tenho uma linha roxa que representa o meu molde, que é a maior parte do meu molde. Eu vou posicionar ele juntinho com a folha agora, tá? Então, eu voltei na posição original, toda a minha arte, né? Eu posso deslizar no menu, vir até as camadas. Pegar o meu molde agora pra finalizar e colocar ele em primeiro. Lá na posição das camadas, eu deixei lá em primeiro lugar, né? E já fica tudo atrás do molde certinho, né, pessoal? Olha que belezinha que fica a nossa arte, simples de ser feita. É necessário só você definir qual molde que você quer utilizar e sempre deixar ele vazado, tá? Tem vídeo aqui no canal mostrando como que faz pra deixar o molde vazado e tudo mais. Essa imagem do cordeirinho, eu vou deixar ela em alto relevo. Então, eu vou tirá-la daí. Eu vou vir aqui pelas camadas. Pra selecionar ela mais fácil. E vou deixar ela pra cima, pra frente, né? Já vou trazer ela aqui pro lado. Deixar na posição correta. E vou gerar um detalhe alto relevo com esse cordeirinho aqui pra encaixar nesse espaço, tá bom? Vou fazer uma tagzinha aqui do lado, só pra escrever Feliz Páscoa, tá bom, pessoal? Então, eu vou vir aqui embaixo nos elementos. Aqui dos elementos, eu já andei fuçando essas formas aqui. Então, você pode digitar bandeira, bandeirinha ou flag, tá? Que é a mesma coisa. E eu pesquiso. Tenho várias opções aqui de elementos que fazem esse formato de bandeirinha. É mais ou menos esse daqui que eu quero, tá? Então, aqui em elementos, você tem essa opção. Nas formas, na busca, né? Você consegue pesquisar. E você tem também a opção aqui nas molduras, tá? Nessas opções de moldura, você tem também uma opção que parece uma bandeirinha. E a moldura que eu vou utilizar é essa daqui, ó. Parece uma bandeirola, né? Eu vou virar ela pro ladinho, assim. Vou reduzir ela pra ela ficar mais estreita. Mais ou menos assim. E vou alterar a cor dela, né? A cor, sempre que eu seleciono o elemento, eu tenho um menu pra ele, né? Então, a cor tá aqui embaixo. Seleciona a bandeirinha e troca a cor. Eu vou deixar um tom de verdinho, tá? Então, eu fiz a bandeirinha. Vou duplicar ela. Sempre seleciona pra abrir as opções, né? Então, vou duplicar ela uma vez. Seleciona. E uso o ícone aqui, ó. Duplicar, tá bom? Essa segunda parte eu vou deixar ela branquinha. Então, eu deixo um tom de branco. Reduzo o tamanho dela pra colocar dentro dela mesmo aqui, posicionada, né? Sobre ela. E vou deixar um contorno pra esse formato aqui. Então, quando eu seleciono esse formato dessa bandeirola branca, né? Eu tenho o estilo aqui, que é o estilo da borda. Vou deixar tracejado, que eu acho que fica bem bonitinho. Vamos deixar um tracejado número 1. Vai ficar bem assim, ó. Combinando com as linhas do nosso molde, tá bom? E essa tagzinha não precisa ser muito grande não, tá bom, pessoal? Então, você pode selecionar ela. Desliza aqui pelo menu. Vem até posição. Organizar. Alinhar. Avançado. Eu vou deixar ela aqui. Então, eu coloco aqui que eu quero que essa tagzinha tenha uns 4 centímetros. Será o suficiente, tá bom? Vamos deixar ela com 4 centímetros. 4 centímetros e pouquinho, né? Então, eu vou deixar uns 4 e meio. E dentro dessa tagzinha, eu vou escrever um texto. Então, eu vou clicar em qualquer lugar aqui, ó, fora da minha página, pra habilitar aqui a função do texto. E inserir um pouquinho de texto. E vou escrever feliz. E na linha de baixo, eu vou escrever Páscoa. Feliz. Eu vou deixar minúsculo. Deixei maiúsculo. Então, eu deixo feliz Páscoa. Bom? E eu já vou alterar a fonte, né? Então, seleciona o seu texto. Vem aqui na fonte. A fonte que eu quero utilizar aí é essa daqui, ó. Então, eu vou escolher essa fonte. Que é a mesma fonte que eu estou utilizando nos outros elementos, tá bom? Como eu tenho selecionado ainda, eu vou alterar um pouquinho o espaçamento entre as linhas. Pra reduzir esse vão, né? Esse espaço. E ficará, sim, a minha tagzinha. Esse espaço em branco que eu deixei aqui, ó. Mais pra essa região aqui do lado. Eu vou colocar um pregador. Aquele mini pregador de roupa, tá bom? E ficará, sim, no geral, a minha arte, né, pessoal? Vou deixar o cordeirinho em destaque. Mas você pode inverter. Colocar a imagem de Jesus. Enfim, faça o que você quiser. A arte que você quiser. Nas cores. Tudo certinho. Esse espacinho em branco aqui, quadradinho, é o fundo da caixinha. Que você pode colocar a sua marca. O seu contato. A sua rede social. Alguma propaganda ali pequenininha aqui embaixo. Vai ficar bom também, tá bom? Então, você pode colorir se você quiser essa região. Aí, esse nosso documento já está salvo. Porque salva automaticamente, né? E eu preciso clicar nessa setinha aqui, né? No canto que tá apontando pra cima essa setinha. Clico nela. E eu tenho a opção, pessoal, de baixar aqui nessa opção. Eu vou nessa opção de baixar. Vou escolher aqui o formato de imagem JPG ou PNG, tá? Ou PDF. Eu vou salvar em PDF. E dessa maneira, eu posso salvar. Eu posso fazer a impressão a partir do PDF, tá bom? Então, eu vou fazer esse salvamento no PDF, tá? Mas você pode salvar em JPG, em PNG. Veja qual é o formato que você quer baixar esse seu documento. E é só clicar em baixar. E agora, nós vamos montar a nossa caixinha porta-bombom. Vamos lá? Olha só, pessoal. A nossa impressão. Como ficou bonitinha. Todos os detalhes dela, né? Eu fiz no papel brilhante, como vocês podem ver aqui no... Que tá refletindo, né? O papel é fotográfico e ele tem 180 gramas. Não fiz a impressão frente e verso, né? Aqui tá branquinho mesmo. Então, é um molde simplesinho, que você pode até reduzir de tamanho e colocar um brigadeiro dentro aqui. Vai ficar legal também, tá bom? Usem o auxílio de estilete pra fazer essa abertura. Se você não quiser fazer arredondado assim, você pode fazer mais quadradinho aqui as pontinhas, né? Que vai facilitar também. E depois de cortado, é simples, né, pessoal? É só juntar essas duas gotinhas aqui, né? Essas duas partes arredondadas. E você pode até ajudar fazendo esse movimento aqui, ó. Pra ela ficar desse formato mais arredondado. Que depois você só vai fechar essa região aqui, ó. Só vai encaixar essa região. E a outra também da mesma maneira. Só encaixar aqui e fechar esse encaixe. E ela já fica bonitinha, né? O que eu sempre sugiro pra vocês, caso vocês queiram dar um acabamento diferente, é furar aqui, ó. Faz uma bolinha, fura, passa um cordãozinho e amarra essa região, tá bom? E aqui é onde eu vou colar o meu detalhe, que eu quero que seja em alto relevo, né? Colocar um detalhinho aqui pra ficar bem bonitinho. E o personagem que eu vou deixar em alto relevo é o meu cordeiro. E depois eu vou finalizar com a minha tag. Então, vamos separar eles aqui. A dica pra cortar o cordeiro, pessoal, é não tentar cortar a rente e a imagem. Se a gente tenta fazer esse recorte muito retinho, muito justinho aqui, ó, com a nossa arte, nós vamos complicar um pouquinho a nossa vida, ó. Pra fazer ele bem retinho. Bem alinhadinho ao pelo do meu cordeiro aqui, né? Todos os detalhes. Dá pra você cortar. Se você achar que fica mais bonito, você pode cortar. Ó quanta voltinha tem aqui, ó, na cabeça dele, né? Nesse pelinho da cabeça. Então, se você não quiser ter esse trabalho e cortar muito, muito rente na imagem, você pode fazer de outra maneira, que é deixar um deslocamento dessa imagem, né? Então, ao invés de cortar rente a imagem, pra facilitar a nossa vida que corta de forma manual, eu posso deixar uma margem branca ao redor da minha imagem inteira, de propósito. Assim, eu não preciso fazer todas as curvinhas, eu vou fazendo por fora, assim, e isso diminui as voltas que eu vou dar. Então, eu deixo uma margenzinha branca ao redor da imagem inteira, ó. E é na tesoura mesmo que a gente consegue esse efeito, né? Pega uma tesoura aí que te agrade mais, que você segure melhor, não machuque os dedos, né? E a gente vem fazendo esse recorte mais deslocado, mais separado da imagem, né? Aqui, ó, mais ou menos assim. Agora eu vou finalizar aqui. Faço mais ou menos, eu sigo mais ou menos o formatinho original da imagem, mas ele não precisa ser tão detalhado, porque ele tá mais afastado do desenho, né? E aqui tem que acertar essa pontinha. Então, eu consigo fazer um recorte, e ficou pontudinho aqui ainda, né? Então, eu consigo fazer esse recorte de forma mais fácil, e fica bonitinho, né? Esse deslocamento aqui. Não fica feio, não, tá? E esse cordeirinho eu fiz desse tamanho, que se eu fizesse muito maior, ele ia pegar mais aqui na parte de cima, né? Eu acho que assim é o ideal. Ele vai aparecer bem, vai ficar afastado da caixinha aqui, desde que eu cole mais na parte de baixo. Então, veja o que é mais interessante pra você. Às vezes você não acha legal deixar com essa margenzinha branca ao redor, mas você quer cortar mais rentezinho com o desenho, tá bom? Mas dá pra fazer de forma manual, tranquilinho, viu? É só você usar a técnica de girar mais o desenho do que a sua mão. Então, eu vou cortando aqui, e vou fazendo o movimento com o desenho, ao invés de girar tanto a minha mão, porque às vezes eu vou ficar com dor de fazer esse movimento assim com o meu colso. Então, tenta girar mais o seu desenho do que a sua própria mão, tá bom? E assim você consegue cortar também de boa. E pra nossa tagzinha, a mesma coisa, tá? Vamos recortar ela ao redor. Aqui é um corte mais reto, você pode utilizar a tesoura, ou você pode cortar com a tesoura sim. Aliás, você pode usar a régua e o estilete, né? Pra cortar, ou usar a tesoura, né? Então, como é um corte mais reto, veja o que você prefere fazer pra dar acabamento nessa tag. Fiz aqui três camadinhas, você não precisa fazer três camadinhas, eu quis fazer dessa forma, tá bom? Uma camadinha fica bom, se você quiser fazer a impressão vai ficar bom também. Faça testes, né? Veja como você quer dar acabamento na sua caixinha. Eu vou deixar mais ou menos assim. Vai ficar aqui, alto relevo aqui pra frente. Eu posso pegar a imagem de Jesus, eu substituir e coloco o cordeiro aqui. Assim como a cruz também, né, pessoal? E aqui na parte de cima, a minha tagzinha, ela é de pregar com o pregador. Foi por isso que eu deixei esse espaço em branco aqui, desse lado, tá? Então, eu vou posicionar ela aqui, bonitinha. E posso usar um pregador pra segurar ela aqui, ó. No pregador, existem vários coloridinhos, né, com textura de madeira mesmo, fica belezinha, ó. Conforme eu falei pra vocês, vocês podem reduzir um pouco essa embalagem, colocar um brigadeiro, aqui também servem alguns brigadeiros, né? Vocês podem estar colocando dentro dessa embalagem aqui pra presentear. Uma ótima lembrancinha pra quem quer infantil, né, pessoal? Pra quem quer dar de lembrancinha pra um número grande de pessoas, fica bom. E era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma lembrancinha que é bem econômica e fica uma gracinha. E sempre eu faço aqui no canal, eu adoro esse modelinho que serve um bombonzinho dentro. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Sempre que eu postar algo novo, você será avisado, tá bom? E é isso, pessoal. Agradeço demais e até o próximo. Tchau, tchau.